Do café, vamos para o Plano Safra. Pronaf tem problemas com liberação de custeio, conforme informação do governo, e isso se deve pela forma de distribuição dos recursos equalizáveis entre os bancos e as cooperativas de crédito. Olha, para entender por que isso está acontecendo, nós vamos conversar agora com a Vânia Marques Pinto, que é secretária de Políticas Agrícolas da Contag. Vânia, boa noite, seja bem-vindo. Para a gente já começar esse nosso bate-papo, o que está acontecendo? Explica para a gente. Olá, boa noite, Marcelo. Boa noite, Raíssa. O que acontece é que o governo não disponibilizou a quantidade de recursos necessários para o Plano Safra. Já vem acontecendo, não é a primeira vez que isso acontece. No ano passado, nós ficamos cerca de cinco meses sem fazer nenhuma contratação, por falta de recursos, e agora, dos 1,2 bilhão que foi disponibilizado para a equalização, ele é insuficiente para a agricultura familiar. Que recurso, então, seria suficiente, Vânia? Que articulações vocês já fazem sobre isso? Bem, quando nós demandamos, quando a gente negociou e pautou o governo em relação ao Plano Safra, a gente dialogou sobre a necessidade de ter recursos suficientes para a equalização, que era, na verdade, uma das nossas maiores preocupações em relação à taxa de juros e em relação a recursos suficientes para a equalização. Então, no mínimo, deveria se dobrar esse valor para poder conseguir atingir. Veja que nós estamos há pouco mais de um mês de liberação após a negociação, após o lançamento do Plano Safra, pouco mais de um mês, e já não temos recurso para poder acessar o crédito custeio por conta da falta de equalização. É uma conta que não fecha, e isso atrapalha bastante o processo de produção, porque a agricultura familiar não para, e os agricultores precisam desses recursos. Diante dessa situação, o que a CONTAG pretende fazer? Qual a próxima etapa para, pelo menos, tentar melhorar a situação para o lado dos produtores? Já há uma negociação aí com o governo, seja tentando politicamente tentar resolver essa situação. A gente sabe que isso depende de muita costura, muita informação, muita comunicação entre as partes. Mas o problema existe. Agora, o que pode ser feito? Nós já entramos em contato com o Ministério para poder dialogar e buscar uma solução. Estamos marcando também audiências com eles para poder dialogar e tentar resolver esse problema. Nós não podemos deixar a agricultura familiar no cenário que nós estamos vivenciando, da alta inflação, do preço dos alimentos no mercado e não ter recurso para a agricultura familiar. A alimentação deve ser uma prioridade desse governo. Não é, nós sabemos que não é, mas precisa ser, principalmente agora, que o Brasil volta ao mapa da fome. Então, produzir alimentos, alimentos saudáveis, deve ser prioridade. E não se pode produzir alimentos saudáveis se não houver recursos para os créditos, para as políticas públicas destinadas à agricultura familiar. Então, nós vamos procurar insistir nesse diálogo com o governo para que eles construam mecanismos para liberar mais recursos para a agricultura familiar, principalmente na equalização desses juros. Giovanni, a gente, quando fala de agricultura familiar, quantas pessoas, mais ou menos, seriam beneficiadas com esses recursos? Eu não tenho essa estimativa de dados agora, mas bem mais do que 1,7 milhão de famílias seriam beneficiadas se disponibilizassem recursos para a agricultura familiar, para as políticas públicas destinadas à produção de alimentos. É importante, né, Vânia, as políticas públicas que precisam ser implementadas o quanto antes para liberar esses recursos do PRONAF. Ou seja, está faltando mais ação, né? Exatamente. Além da questão do crédito, nós temos outros gargalos que também são fundamentais para se produzir alimentos saudáveis no campo. Uma delas é a assistência técnica e extensão rural. Cerca de 82% das famílias não possuem, não conseguem acessar nenhum tipo de assistência técnica e extensão rural. E a gente compreende, sabe, o quanto é importante ter assistência técnica para essas famílias, né? Outro ponto também diz respeito à questão dos seguros, que também é fundamental, tendo em vista que a gente tem e passado por essa questão de muitas mudanças climáticas nesses últimos anos. Bom, vamos continuar acompanhando, né, Vânia? A gente espera aí que se resolva, né? Porque a agricultura familiar não pode parar, não pode ficar no prejuízo e o alimento vem propriamente da agricultura familiar, desses milhares de produtores estão aí de sol a sol trabalhando para trazer para a nossa mesa todo dia o melhor alimento. Eu agradeço a sua participação aqui com a gente. Se tiver novidade, por favor, nos antecipe aqui para a gente saber como é que vai ficar essa situação. A gente espera que melhore, né? Que o custo chegue mais rápido. Nós também esperamos, agradecemos esse espaço e a gente costuma dizer, a agricultura familiar, quem não vive dela, depende dela para viver. A gente precisa de ter projetos e programas para poder fomentar as políticas públicas e a agricultura familiar conseguir produzir mais e com qualidade. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.